Outro dia me lembrei Do caminho que trilhei Antes de te conhecer Me lembrei do que eu fiz Tentando ser feliz Com as malvadas que andei Tentando achar alguém Do tamanho do buraco Que havia em meu coração Só que não achei ninguém Que pudesse completar O espaço que o Senhor Pode ocupar Nas baladas e no alcool Eu tentei me completar Descobri que só o teu amor Me faz transbordar Desde que te encontrei Minha vida está em tuas mãos Dependente sou de ti Tu me daste salvação E preenchei o grande vazio Que havia em meu coração Quando procurei no mundo Um amor igual ao teu Caí no poço profundo Só que não achei ninguém Que pudesse completar O espaço que o Senhor Pode ocupar Nas baladas e no alcool Eu tentei me completar Eu tentei me completar Descobri que só o teu amor Me faz transbordar Me faz transbordar Só que não achei ninguém Que pudesse completar O espaço que o Senhor O espaço que o Senhor Pode ocupar Nas baladas e no alcool Eu tentei me completar Descobri que só o teu amor Me faz transbordar Só que não achei ninguém Que pudesse completar O espaço que o Senhor Pode ocupar Pode ocupar Nas baladas e no alcool Eu tentei me completar Descobri que só o teu amor Me faz transbordar Me faz transbordar Amor Te liga Ó 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